O que é a Luz da Oração? Do livro A Luz da Oração Espíritos Diversos Francisco Cândido Xavier Poema Oração do Espírito João de Deus Vós que sois a mão bondosa De todos os desvalidos Deste vale de gemidos Mãe piedosa Sublime estrela que brilha No céu da paz Da bonança Do céu de toda esperança Maravilha Maria, consolação Dos pobres, dos desgraçados Nos corações desolados Na aflição Compadecei-vos, Senhora De tão grandes sofrimentos Deste mundo de tormentos Que apavora Livrai-nos do abismo tredo Dos males, dos amargores Protegei os pecadores No degredo Estendei o vosso manto De bondade e de ternura Sobre tanta desventura Tanto pranto Concedei-nos Vosso amor A vossa misericórdia Dai paz A toda discórdia Trégua A dor Vós que sois Mãe carinhosa Dos fracos Dos oprimidos Deste vale de gemidos Mãe bondosa Mãe bondosa Mãe bondosa Mãe bondosa Ocran Mãe bondosa Obrigado.